Olha Letícia, Letícia tá grávida de sete meses, ela tem também um filho de um ano. Letícia sai do interior, vai visitar o companheiro que mora em Manaus. O João Paulo trabalha num sítio, mas de uma hora pra outra ele fala, não quero mais trabalhar, pediu demissão. Ele disse que a esposa foi embora e que ele vai atrás dela lá em Itacoatiara e ainda pede 500 reais de indenização. Vem pra mim, por favor. O dono do sítio desconfia e faz uma varredura na casa de João Paulo. Quando eles entram na casa do João Paulo, acredite, o corpo da mulher grávida foi encontrado já em estado avançado de decomposição. O João Paulo está foragido. A polícia acredita que ela foi morta de uma maneira extremamente brutal. Ele ainda enterrou o corpo da vítima no quintal da casa. Não fosse o ex-patrão dele, essa mulher jamais seria encontrada, tenho a impressão. Veja só. Letícia Nogueira tinha 35 anos. Para Matheus Jeffries, filho mais velho, a mãe era uma mulher sempre presente na vida da família. Eu sempre achei ela uma super mãe. Ela trabalhava bastante pra dar tudo o que eles mereciam. E agora eu vou ter que ocupar o lugar dela. Querendo ou não, eu sou mais velho e terei que ser responsável por eles. Letícia estava grávida de sete meses. Ela veio do município de Itacoatiara, aqui para Manaus, e trouxe o filho caçula, de cerca de um ano de idade. Ela veio pra ficar com o companheiro por uns dias. Ele, João Paulo de Castro, estava trabalhando em um sítio, mas misteriosamente ele desapareceu e Letícia acabou morta. De acordo com as informações do proprietário do sítio, ele pediu demissão, disse que ela teria voltado pra casa, pra Itacoatiara, junto com os filhos, e que ele iria atrás. Ele chegou a pedir 500 reais para o dono do sítio por essa demissão, a título de idenização. E explicou que toda a família estava indo embora. Mas o dono do sítio desconfiou. E os vizinhos, depois de fazerem uma varredura pelo local, acabaram encontrando o corpo de Letícia, na última sexta-feira, em avançado estado de decomposição. A suspeita da polícia é de que o companheiro dela, o João Paulo, tenha estrangulado com uma toalha e depois enterrado o corpo dela, achando que ele não ia ser encontrado. Mas não foi o que aconteceu. Letícia foi enterrada nesse fim de semana. Toda a família está bastante desolada. O que eles esperam é que João Paulo, que está foragido da justiça e que inventou toda uma história para tentar escapar das suspeitas desse crime, possa ser pego pela polícia. Vinha criando coisas onde não existia. Eu tinha um ciúme doentio e eles brigavam constantemente. Chegaram a se agredir fisicamente. Ela relatou dois boletins de ocorrência contra ele e nada foi tomado. E agora, o que vocês esperam, Matheus? Justiça. Eu estou atrás de justiça. Eu quero justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. E eu me exponho e eu quero expô-lo ao máximo para que ele seja capturado. Porque ele está foragido com um filho de um ano. Eu quero justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez.